Foram concluídas as investigações relacionadas a um duplo roubo majorado registrado na cidade de Joanesa. Significa que é um roubo qualificado, né? Os alvos, dois idosos, foram agredidos durante o crime que aconteceu em março deste ano. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. O que as investigações apontaram aí, Gisele? Me conta. As investigações da Polícia Civil apontaram que um adulto, um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 anos são suspeitos de praticarem essa ação criminosa que aconteceu no dia 31 de março. De acordo com a ocorrência policial, dois primos idosos, já um de 74 e outro de 72 anos, foram aterrorizados por dois assaltantes armados por faca. De acordo com as investigações da Polícia, estes dois primos jantavam normalmente na casa deles, como de costume, quando foram surpreendidos por estes dois suspeitos que entraram armados com faca, ameaçaram as vítimas de morte e exigiram delas celulares e levaram, além destes aparelhos celulares, os documentos das vítimas. Depois disso ainda, as vítimas foram rendidas pelos criminosos com as facas e os marginais usaram de violência contra estas duas vítimas já idosas. O adolescente foi encaminhado para o centro de internação provisória e o jovem de 19 anos já está à disposição do sistema prisional. Eu volto com você. Agora vai pagar, né, Gisele? É, roubo majorado. É aquele roubo qualificado, né, com emprego de alguns elementos lá, abuso de confiança, excesso de violência e outras coisas mais, né.